Olá pessoal, bem-vindos ao canal do YouTube. Eu sou o Hugo e hoje trago... Coleciona as figuras de Naruto, do planeta de Agostini, Altaia. Vamos ver a revista, a peça, temos aqui, tamanhos, preços, quantidade de peças. Subscreva o canal, dê um like, ativem o sininho, ativem as legendas quem for do outro país. Até já. Vamos começar aqui por ver esta nova coleção. Coleciona as figuras de Naruto. Shippuden, acho que é assim que se disse, não for... não posso fazer mais porque não sei dizer, mas... Aqui temos a revista, aqui o nosso Naruto, vamos ver daqui a pouco. Esta revista é um euro e meio, se o ontem nas bancas, dias a seis, ok, aqui do mês de Março. Vamos já tirar a revista e tirar aqui o Naruto, para vermos na parte de trás aqui do cartaz. Temos aqui a próxima entrega, segunda revista, quatro euros e noventa e nove, ok, deixa ver se estão a ver... Aqui com a Sakura, a vista e a Sakura. Aqui temos os animes do Naruto, que fizeram parte do filme do Naruto. Temos aqui base removível, esta base de onde sai fora. Acabimentos de qualidade, vamos ver... figuras pintadas à mão. Tamanho das figuras, entre 8 a 13 centímetros. Isto tem, deve ser, depende da personagem que seja esta coleção. Depois temos aqui, temos aqui um póster vinil Naruto, ok, esta figura aqui, eu vou pôr aí a passar. O loco Naruto, ok. Ah, esta vai sair na revista número 14, esta na revista número 28, revista ou fascículo, se vocês quiserem chamar. Saco, tira colo, sai na revista 35 e temos aqui duas canecas, uma do Naruto, outra do Kakashi. Vai sair na coleção, na revista número 46. Vamos então passar ali para as revistas para ver mais ao promenor o que é que temos mais aqui. Vamos dar aqui uma breve vista de olhos aqui à revista, ok, para vocês terem uma ideia. Aqui coleciona as figuras Naruto, ok, aqui o Naruto, nem sei se esta é a principal, não. Parece que temos aqui um póster, vamos já ver, acho que temos aqui um póster. Naruto Uzumaki, ninja audicioso. Aqui vem várias partes sobre o filme do Naruto. Aqui temos um póster na parte interior, muito fixe. Vocês já sabem quem quiser fazer esta coleção, aqui está um póster altamente. Por isso se calhar vai sair um póster em cada, se sair já não é mau a coleção, depende do preço, claro. Aqui a falar sobre quando ele aprendeu a fazer o Hanzengen. Aqui ilumine nos olhos sábios, do poder ninja sábios. E aqui a vila oculta da folha. E a continuação, vamos ver daqui a pouco. Ficou póster para o fim. Vamos ver que tipo de póster temos aqui. Ora mais uma vez temos aqui as ofertas. Posta de vinil Naruto, bloco Naruto, saco tricolor. Aqui com a figura do Naruto. Aqui duas canecas, uma do Naruto, outra do Kakachi. Próxima entrega Sakura. Não perca um próximo vídeo que eu vou trazer a Sakura. É uma das minhas personagens também favoritas aqui do vídeo do Naruto. Mais uma vez as ofertas, não interessa, passa à frente. Ofertas, outra vez. Aqui temos a parte para fazer reserva. Pronto preencham esta parte, entregam num quiosque. Num quiosque, uma papelaria, uma tabacaria. Entregam isto para depois vocês preencherem. Claro, para o funcionário da loja preencher aqui. Para vocês entregar isto num correio. Nos correios, ok? Não tem que pagar nada. Ora temos aqui esta parte que coleciona as figuras de Naruto. Aqui as ofertas. Vamos abrir mais. Vamos começar por aqui. Então temos aqui a parte da coleção, ok? Aqui com os personagens, as técnicas. Que nós vimos ali naquela revista Naruto. Aqui a coleção, ok? As figuras. Temos aqui o Kakashi. Com o símbolo nas costas. O símbolo da banda, ok? Na cabeça. Aqui aquela Ushira. Ushira. Ushiya. 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 Não sei. Aqui a Sakura com a bolsa. Vamos a ver se realmente é assim. Aqui há umas partes sobre a coleção. Deve ser de tipo há uns postas. Se calhar este poste até aqui. Ele está aqui. Deste lado. Deste lado. Os cobre-segredos do ninja. Do mundo do ninja Naruto. Aqui com as personagens mais uma vez. Do anime Naruto. E agora. Se calhar não vai caber aqui na câmara. O poster não. Vou tentar vos mostrar. Eu acho que vou. Olha. Uma coisa. Vocês podem ver. Está rasgado. Tenham atenção isto. Ok? O poster aqui está rasgado. Pronto. Mas aqui. Todas as personagens. E aqui por fim. O Naruto. Eu vou tentar mostrar isto mais ao fim. Ali pendurado. Se calhar. Para vocês depois verem melhor. Aqui o poster. Vamos passar a imagem. Que é o que nos interessa. Neste momento. Vamos então abrir isto. Isto não é. Aconselhado. Para menores de 14 anos. É os aviçosos. E agora. Não saiu. Vai nos estragar isto. Estou violento. Muito violento. Só. Para tirar então. O Naruto. Se ele quiser sair. Cá para fora. Não está fácil. Está aqui. Papel. E cola. Ah. Tem aqui. Um apoio das costas. Para ele não partir. Deixa eu ver. Se não parto eu. Mas é a peça. Outro. Saiu. Vamos cá ver. Então. Os promenores. Do Naruto. Façam comentários. O que acham. Da peça. Se está bem. Constituída. Constituída. Se está bem. Construída. Se está bem. Pintada. A base sai. Conforme eles tinham. Mencionado. A base sai fora. Ok. Aí aqui tem. Naruto. 2002. Masashi. Kimi Moimoto. 2007. Shippuden. All rights. Reserva. Direitos de autor. Vendo assim. Aqui. Pronto. Aqui a bolsa. A cor parece que está um bocado esbotada. Não sei. Está em plástico. Os braços parece que foram colados aqui. Deixa eu ver. Se foram encaixados aqui os braços. Que é o mais certo. Mas. Na realidade está engraçado. Não está. O cabelo. Assim um amarelo. Mais esquisito. Não sei se na câmera está para ver. Um amarelo. Não é aquele amarelo vivo. Portanto. Pode ser. Normal. A cor. Sapatos. Os dedos assim. Um bocado mal pintados. Pois. Já está fixe. Ah verás. Eu também isto. Deixa eu ver se eu tenho para aqui uma régua. Ora isto. O para base também. Ok. Ora isto. Vamos. Seja. 11. 11 centímetros. Vocês estão a ver. Mais ou menos. Ok. Vamos. Fizemos aqui. Então mais. Esta peça. Muito fixe. Aqui do Naruto. Ah. Esqueci de dizer. A coleção. Eu não consegui encontrar. Mas acho que a coleção é de. Esta coleção. São 80 revistas. Ok. Eu vou mostrando. Aqui o Naruto. Enquanto vocês. Ouvem-me a falar. 80 revistas. 80 fascicos. 80 fascicos. 80 personagens. Sobre o filme. Eu vou mostrar daqui a pouco. O póster. E vocês terem uma ideia. As personagens. Quantidade de personagens. Tem este. Este. Este anime. Ok. A segunda revista. 499. Que é a Sakura. Depois. A partir da terceira revista. É 8 euros. E 99. Ok. Isto. 80 fascicos. São 20 meses. Mais ou menos. Depois. A coleção. De. Até o número 9. É entregue. 15 15 dias. Depois. O número 9. Para a frente. É todas as semanas. Temos. Uma figura. Nova. Vamos passar. Então. Agora. O póster. Para ver. Vocês verem. O tamanho. Daquele póster. Espetacular. Vamos passar. Para o póster. Aqui temos. O póster. Do Naruto. Como vocês podem ver. Só assim. É conseguir mostrar. O póster. Vejam. O tamanho. Dele. Ocupa. Aqui. O espaço. Da vitrine. Está. Muito fixe. Mas pronto. Foi. Estar. Dobrado. Na revista. Como. Acontece. Está rasgado. Tem isto. A parte rasgado. Aqui em cima. Também. Está rasgado. O póster. Por isso. Aconselho-vos. Quando. Receberem. Este. O póster. Ou esta coleção. Vejam. A parte das revistas. Ok. Para ver. Se o póster. Está danificado. Ou não. Para fazer logo. A troca. E assim. Tem. A apresentação. De mais uma coleção. Aqui. Da coleção. De Naruto. Das figuras. De Naruto. Vejam aí. Os próximos vídeos. Subscrevam o canal. Na parte de baixo. Obrigado a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau.